Com recursos do planeta Terra sendo consumidos ferozmente, crescimento populacional desordenado e crescente dos últimos séculos, o desafio de muitos cientistas ao redor do mundo é resolver a equação que torna viável a sobrevivência da humanidade nos próximos milênios. A resposta geralmente está bem diante dos nossos olhos e é recorrente. O espaço, a fronteira final. Já há alguns programas de exploração espacial em estágio avançado que visam o prolongamento da existência humana. Mas como fazer para colonizar outros planetas? Quais deles explorar? Atualmente o nome mais cotado é Marte, localizado a uma distância consideravelmente próxima para padrões espaciais, aproximadamente 55 milhões de quilômetros. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Veja agora o que vai acontecer em Marte, antes de 2058. Quando os planetas estão alinhados, essa distância pode ser percorrida em 150 dias, podendo chegar a 300 dependendo das condições. Um limitador importante é o combustível e aí a equação é a mesma que enfrentamos aqui na Terra. Quanto mais rápido o trajeto, mais cara sai a conta na bomba de combustível. Como não há postos no espaço e custa caro realizar essa viagem, os cálculos são feitos para que o consumo seja otimizado e sem desperdícios. A NASA estima que até 2030 haverá missões tripuladas para Marte. Mas e aí? O que vamos fazer quando chegarmos lá? Além de cada missão espacial custar centenas de milhares de dólares, como faremos para sobreviver em um ambiente com temperaturas entre menos 20 e 120 graus Celsius, sem vegetação ou animais? Pelo menos é o que temos conhecimento até agora. Estudos anteriores já sugeriram o uso de micro-organismos ou estufas hidropônicas para o crescimento de cultivo alimentar em Marte. Agora o assunto do momento é como combinar engenharia, estudos de DNA e diversas outras áreas visando ao melhoramento genético e ao desenvolvimento de novas funções para organismos vivos. Levar plantas da Terra e tentar que elas se adaptem por conta própria ao solo marciano levaria muitos anos. Então a ideia principal é desenvolver cultivos que sejam adaptados às condições extremas existentes e com um melhoramento para que se desenvolvam mais rapidamente que as atuais daqui. Com isso, além da possibilidade da produção local de comida, o que permitiria uma estabilidade para missões tripuladas e até residências, uma chance de aumentar o nível de alimento a toda a população da Terra, em uma era em que estamos em um processo de escassez, parece uma boa alternativa para nossa própria sobrevivência. Planos de Elon Musk Elon Musk é bem conhecido por seu desejo de colonizar Marte, tendo dado diversas entrevistas sobre o assunto. Desta vez, no entanto, o CEO da SpaceX fez melhor do que oferecer alguns comentários. Publicou um artigo inteiro no ano passado sobre o tema intitulado Tornando a vida multiplanetária. No texto, Musk estabelece seus planos para construir um foguete e transportar cerca de 100 pessoas para o planeta vermelho e nos informa como pretende pagar por isso. Musk explica no artigo que atualizou o design do seu foguete, Bing Falcon Rocket, para torná-lo menor do que o projeto original e também potencialmente menos caro. O novo design incorpora uma nave e um impulsionador de foguete em um só sistema. Isso significa que pode substituir os atuais foguetes Falcon Heavy e Falcon 9, bem como a nave espacial Dragon, aplicando todos os recursos já utilizados nessas tecnologias. O CEO ilustrou como é possível pagar pelo BRF, canibalizando a técnica atual da SpaceX. Ele diz que o seu objetivo é ter um estoque de veículos Falcon 9 e Dragon, disponíveis para os clientes que desejarem continuar usando-os, apesar do desenvolvimento do novo sistema BFR. Musk acredita que eles podem construir o BFR através de receitas coletadas em lançamentos de satélites e serviços para a Estação Espacial Internacional. Musk observou que uma parte essencial da tentativa de colonizar Marte é a capacidade de produzir propelentes localmente. Como a atmosfera do planeta tem dióxido de carbono e muita água, o bilionário sugere que o uso do processo de sabatir para fabricar o metano e oxigênio molecular em Marte. Depois que o propelente for fabricado, o foguete BFR pode ser reabastecido para uma viagem de retorno para a Terra. Ele explicou que nenhum reforço é necessário para fazer lançamentos a partir de Marte, porque o planeta tem menos gravidade. E de acordo com o plano atual, a SpaceX planeja lançar as primeiras missões de carga para Marte em 2020. Embora Musk tenha chamado isso de meta aspiracional, o que significa que essa é a data desejada, mas pode ser difícil de alcançá-la. Nós já começamos a construir o sistema, as ferramentas para os tanques principais foram encomendadas, a instalação está sendo construída, e começaremos a construção da primeira nave em torno do segundo trimestre do próximo ano. Escreveu no artigo, É interessante que Musk tenha defendido uma linha do tempo para 2020, já que outros comentários feitos do ano passado sugeriam que a missão já poderia ser lançada ainda neste ano. Em seguida, em 2024, a empresa quer realizar duas missões em carga e duas missões de tripulação a Marte. O objetivo da primeira é encontrar a melhor fonte de água do planeta, e o da segunda é construir a instalação para fabricar propelente localmente. No final do artigo, Musk ainda pontuou alguns detalhes do seu plano para construir uma base marciana, começando com uma única nave e acrescentando outras antes de começar a estruturar uma cidade, ao longo do tempo transformando o Marte em um lugar realmente agradável para se estar. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre estas missões que irão acontecer com o objetivo de colonizar o planeta vermelho? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera, aqui do Universo Curioso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho